Hello guys! It's a me, Fishman! E hoje estou de volta para testar aqui um indie game chamado Fuck us. Não, desculpem. Fuck us. Fuck us. Fuck us. Fuck you. What? Este jogo é um jogo criado pelo Felix Park. Prensa é para espanhol. No gracias. Prefiro em inglês. Vamos mais experimentar isto. Depois de um longo dia a dormir, acordeis com uma ganda moca. Eu sei ler inglês. Era isto que estava a dizer. Então, e agora? O que é que eu faço com isto? Estou preso num cubico. Let me out! O que é que eu tenho que fazer? Ao menos, descem-me uma indicação. Tenho que apanhar... Ah! Então, é para fazer um zoom-in. Está aqui um bichinho azul. Oi! Olha um pirilau! Ups! Olá, sócio! Ah! Não te preocupes comigo. Eu estou bem assim. Normalmente, eu passo os meus dias esmagado até à morte por objetos largos. Isto deve ser um chato. Está nos meus testículos. Se morre esmagado por objetos largos... Não. Desculpem. É! Sabes o quê? Devias falar com outra pessoa. Há onze de nós aqui. Por enquanto, o Cecilus está num caixote lixo a ter uma crise. Vai vê-lo. Está bem. Então, pronto. Estou a ver que temos aqui muitos bichinhos para encontrar. Provavelmente os outros são mais pequeninos, mas cada um dá pistas sobre o outro para encontrar. Então, o outro está no caixote lixo. Já estou ali a ver um pontinho vermelho. Zoom-in! Focus! 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 Olá, sócio! Realmente tem ar deprimido. Normalmente eu não faço isto, mas agora queria gritar com toda a força. Há muitas coisas aí. Pobreza, guerra, doença e abuso. E também as mulheres não me acham atraente. Não tens pênis, chaval. Isto são bonecos sem pênis. Obviamente que uma mulher não te vai achar atraente. Nem tens pênis nem bols. Por isto não tens bols se não tens dinheiro. Estou a brincar, meninas. Sei que não há meninas a subscrever o meu canal. Mas caso queiram subscrever eu não sou machista. Isto foi uma piada única e não se volta a repetir. Peço imensas desculpas. Fico louco com tudo. Eu podia dar um solto de uma janela. Comente, experimente. Como o idiota do Marcelo. Ele nunca ouve ninguém. O que ele faz é olhar para o vazio sentado na beira da janela. Então vamos lá ver o teu sócio Marcelo. Marcel. Se fosse Martel ia ter a cabeça esmagada. Assim. Mas não é um Martel, é um Marcel. Então a janela está aqui. O gajo está à beira da janela. Já te vi. E realmente eles cada vez são mais pequeninos. Este já nem se via sem fazer um bocadinho de zoom in. Ou de focos. Sem um bocadinho de foco, vá. Viste que o jogo chama-se Fox Us. É bonito, não é? Tempos como estes são tão bons. Tempos como estes fazem-me sentir que as palavras... What the fuck, man? Não vou ler as tuas cenas. Mas é ridículo quando... Tchau. Eu acho que a Milly pode precisar de alguma conversa. Ela está na terceira gaveta. Está-se bem. Então a Milly está na terceira gaveta. Qual gaveta? Eu não estou a ver gaveta nenhuma. Ah não. Na terceira parteleira. Desculpem. Third shelf. Estão aqui papelinhos. Portanto ela pode estar aqui. Tantos papelinhos afixados. Este diz o quê? Oh! Without telling him. Sem lhe dizer. Esta está apaixonada. Estou só a escrever. Todos os meus problemas. Preciso de me agarrar ao pau. Ah não. Só agarrar. O que é que se passa comigo? Realmente. Estás a meter aí tantos papelinhos. Está aqui outro. Eu não consigo evitar chorar. Mais papelinhos. Ela deve estar no fim do carreirinho. Mas... I hate him. Eu odeio. Oi. Mais papéis. Esta tem tendência a suicidas. Que idiota. Asshole. Motherfucker. O que é que tivemos a fazer todo aquele tempo? Ele estava a te usar. Amiga. Girl power. Tenho que me redimir da minha piada machista há um bocado. Girl power. Girl my friend. Ele nunca disse que me amava. Não te lavavas? Nunca disse que me amava. Eu precisava de saber. Depois deste tempo todos juntos. Isto é o quê? Talvez eu deva suicidar-te. Acho que sim. Estás a mandar este trabalho todo? Vá. Convidá-lo para sair. Estúpida. Antes de decidirmos o quê? Oh meu Deus. Este é o gajo. É uma stalker. Eu não acredito. Mas isto... É muito assustador. Prontos. Temos aqui os pés dela. Esta não é a melhor visão. Se queres encontrar alguém. Peter está escondido por baixo da almofada. Esta não queres ser incomodada. Também não quer estar a falar com os pés. Desculpa lá. Menos mostraste a tua cara. Está deitada ela. Coitadinha. Então vá. Já descobrimos onde é que está o outro. Está debaixo da almofada. Isto não dá para baixar. Oi, oi. Olá Peter. Estou-te a ver. Estás a fazer ao ó. Dorminhoco. Este aqui sou eu. Não mais parecido comigo. Só quero é dormir. Não quero ir a lado nenhum. Boa Peter. Eu também. Vou acabar por gastar dinheiro. Eu não. Porque eu não tenho dinheiro. Senão até o gastava. Vou ficar aqui sem fazer nada o dia todo. Preciso de guardar dinheiro. Também eu. Preciso de ter mais views no canal. Para poder subsistir. Por favor subscreva-o. I want to be happy. And not have to worry about money. Não queremos todos Peter. Este Peter aqui de lá está. Os Dorminhocos é que sabem qual o sentido da vida. Realmente. Podes-me fazer um favor. A hit. Estava a dever dinheiro por causa do almoço. São 10 dólares. Durarala. Dóla. Pensa nisso. Pode ser refeição para uma semana. E há. Ou mais 10 dólares. Comprar uma refeição a estes gajos. Estes gajos são minúsculos. Por isso. Dá para se alimentar o resto da vida. Ele está ao pé do computador. Obrigado pela ajuda. Está a digitar no computador. Portanto está ao pé do teclado. Será que está aqui entre. Entre umas teclas. Algo me diz que este é muito pequenino. Eu vou ter que fazer um zoom muito maior. Ia que chato pá. Tenho que estar a procurar aqui as teclas todas. Foda-se. Estou a foda-se. Estás aqui. Uau. Está a tentar digitar. Este está furioso. Shake that ass. Shake that ass. Motherfucker. Shake that ass. Olha lá. Fuck you. Fuck all the people. Foda-se. Esquerda-me. Este aqui tem o sindrome de Touret. Tomara foda. Consegue secretar nesta merda. Como é que as pessoas podem ser tão estúpidas. Que desperdício que é a humanidade. A minha fé está descedaçada. Foda-se. Mas que foda-se. Ai não. Fuck. What the fuck. Em português não fica bem. E se toda a gente pudesse ser tão sensata como este homem. De qualquer maneira. O Peter pode-se foder. Acho que eu não posso editar um vídeo com tantas asneiras. São apenas 10 dólares. Eu tenho que relaxar. Man. O gajo estava relaxado. Este bacana é que está a dever dinheiro ao outro. E o outro estava a dormir. E este é que está todo estressado. E diz ao outro para relaxar. Está-se bem. Preciso ver os meus sites. Bye bye. Agora onde é que está o rato? Ah. Não diz onde é que está a próxima pessoa. Mas está a perguntar pelo rato. Ou seja. Há aqui uma pessoa ao pé do rato. Ou não. Mas não vi nada ao pé do rato. Estás-me a lixar sócio. Então o rato está aqui. Se é essa a tua pista. Só podes estar aqui ao pé. Tem que se calhar... Oi, oi. Ai eu vou é pequenino. Estou lixado. Eu já nem sei quantos gajos é que vi. Olá. Penis, penis, penis. Isto cada vez quanto mais pequenos mais porcos. Penis, penis. Penis. Penis, 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 penis. Tenho a janela aberta. É melhor não falar muito alto. Senão os vizinhos... Riste-te? Ah, era uma piada. Eu para acaso rimo. Funcionou. Não vou mentir. Isto é comédia genial. Penis, penis, penis. Vou passar a dizer isso em todos os meus vídeos. Até o Jacky, que é solitário, admite isso. O Jacky está no lado direito da segunda parteleira a contar-te-se. A contar-te-se de cima. Vagina. Badalhogo. Então, topo direito da segunda parteleira a contar-te-se de cima. Topo. Não. Qual topo mesmo? O gajo não disse topo. O gajo está para aqui. Oi, oi, oi. Aqui está ele. É lá. Gosto disso Jack. Todo relaxado aqui com uma grande pausa. Sócio. Fará aí. Ele disse que eu era um solitário. Sim, por acaso sou. Mas aposto que eu mereço. Eu mereço a solitão. Alguma vez olhaste para as lojas de uma pessoa e disseste. Eu amo-te. Mas não sentias nada do que estavas a dizer. Eu já fiz isso. E vou continuar a fazer. Este é male prostitute. Vez e vezes sem contas. Talvez precise de conhecer a pessoa certa. Mesmo que eu faça isso. E mesmo que não haja nada dentro de mim. No fim. Vou-te olhar nos olhos. E dizer essas três palavras. Talvez estejas melhor a falar com alguém como a June. Ela está a algures. Ao pé da maçaneta da porta. Vamos à maçaneta da porta então. Ainda por cima este estava no armário. E era castanho. E o armário é castanho. Maçaneta da porta. Ela está aqui. Oi, oi. Está ali. Já te vi. Está ali. Já te vi. Está toda deitada. De papo para o ar. Estou a cair na rotina. Acorda. Vai trabalhar. Vem para casa. Vê TV. Vai dormir. Nos fins de semana eu durmo. Talvez convide os meus amigos para virem jantar comigo. Mas depois nada. Sinto que não tenho tempo suficiente para fazer nada. Não tenho tempo para nada. Estás a precisar de uma boa. De uma masturbação, minha amiga. Pelo menos que os homens resolvam o problema. Não consigo fazer nada em relação a isso. Tenho uma dor de cabeça. É melhor ir dormir. Está bem. Estás aí há muito tempo. Não tens nada melhor para fazer. O meu amigo Amós está ao pé da guitarra. Ele precisa de companhia. Fogo Mano. Estes bichos são mesmo deprimentes. Eu fazia-lhes um favor e acabava com o sofrimento deles. É só usar uma unha. Isto deve ser mais fácil do que... Oh! Isto está bem visível. Deve ser mais fácil do que matar uma pulga. Olá Anui. What up? Estou a escrever uma música. Que eu odeio para uma pessoa que eu não aguento. É a melhor música já alguma vez escrita. E é para mim. E aí amém outro maluco. Entretanto porque é que não falo mais com... Com três gajas que gostavas e dedo-te barra... FRIENDZONED LOSER. A Benny está ao pé da lâmpada. Está bem. Depressivo. Oh! Mas... Calma aí. Sócio. Isto não é tocar guitarra. Isto chama-se MASTURBAÇÃO. Ele está-se a masturbar. Apesar de ter um pênis invisível. Vês claramente pelo gesto dele. Vês que não tem uma guitarra no colo. E está a fazer assim com a mão ao pé do pênis. Por isso isto chama-se MASTURBAÇÃO. E está a pensar na EIS. Então... A lâmpada. Onde é que está a lâmpada? Será que é esta? Não há mais nenhuma. Portanto só pode ser. Mas isto é lixado como o caraças. Ela está ao burro. Oi, oi. Já te vi. Vai dar queda. Está pendurada. Parece um Lego gajo. É toda amarela esta. Isto é um sonho. Isto está mesmo a acontecer. O que é que é mais provável? Encontrar uma pessoa pequenina e ouvi-la. Ou gastares a vida a evitar problemas constantemente. Estares pendurada num candeeiro. Ou esperar em vão que alguém te venha salvar. O meu nome é Benny. Mas que és tu? Quem quer que tu sejas espero que tenhas tirado proveito. Porque agora eu consigo sentir que o fim está a vir. Não, provavelmente ela não está a falar assim. E agora o vazio. Vai-te largar. Oh, ela apagou a luz. What the fuck? Isto acaba por ser um filme de terror. Eeeeeee, dei a volta. Quando acordei. Ainda estava cansado. Mas tinha que começar o dia. Bravo Felix Park. Conseguiste criar um jogo de caca. Não é nada. O jogo é perreirinha. Ficaram aqui com o gameplay de Fox. Um jogo indie criado, como disse, pelo Felix Park. De qualquer maneira, o jogo é engraçado. Dá para atrofiar um bocadinho. Mas as pistas são muito óbvias. Não deviam deixar pistas assim tão óbvias. Mas às vezes eles chegam a ser tão pequeninos. Chega a ser difícil de encontrá-los. Se quiserem, podem comentar o jogo. Ele é indie, é gratuito. Ou então podem ter visto este vídeo e nunca mais tocam nesta porcaria. Porque ver o vídeo já é suficiente. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam aí de meter likes ou dislikes. Também não se esqueçam de deixar aí a vossa opinião nos comentários. Ou seguir também as redes sociais que estão aí por baixo. Seguirem ter mais novidades. Não se esqueçam, mais importante tudo, de subscrever o canal. Porque eu vou dar 3 jogos de forma totalmente aleatória. A 3 dos 100 primeiros subscritores. Pretendo fazer mais giveaways deste género. Quando chegar a patamares superiores de subscritores. E também convém, lá está, seguir as minhas redes sociais. Porque eu vou fazer mais giveaways. E estou a preparar um aí com o OneUp Gaming Lounge. Vão lá e experimentem em breve. Vou-vos dar mais informação. Muito obrigado por terem visto este vídeo. Fiquem bem. E tenham um grande gaming time. Tchau.